Você pode dizer isso? Eu creio em ti, Senhor Um milagre espera por você, irmão Um milagre espera por você, irmã Creia, Deus é Deus de milagres De coisas que não se explicam Tu me fizeste acreditar Que o impossível pode acontecer Tu me fizeste acreditar Que um milagre espera por mim Tu me fizeste esquecer o ontem E esperar o futuro que tens pra mim Meu Senhor, eu descanso em ti Meu Senhor, eu espero por ti Tu me fizeste acreditar Que o impossível pode acontecer Tu me fizeste acreditar Que um milagre espera por mim Tu me fizeste esquecer o ontem E esperar o futuro que tens pra mim Meu Senhor, eu descanso em ti Meu Senhor, eu espero por ti Não deixarei de te louvar Não deixarei em te adorar Pode a terra se amalar Eu creio em te descanso em ti Não deixarei de te louvar Não deixarei em te adorar Pode a terra se amalar Eu creio em ti Descanso em ti Tu me fizeste acreditar Que o impossível pode acontecer Tu me fizeste acreditar Que um milagre espera por mim Tu me fizeste esquecer o ontem E esperar o futuro que tens pra mim Meu Senhor, eu descanso em ti Meu Senhor, eu espero por ti Não deixarei em te adorar Não deixarei em te adorar Pode a terra se amalar Eu creio em ti Descanso em ti Não deixarei em te adorar Não deixarei em te adorar Não deixarei em te adorar Pode a terra se amalar Eu creio em ti Descanso em ti Eu sei que a bênção Tu vais me dar Sim, eu sei que a bênção Sim, eu sei que a bênção Tu vais me dar Não deixarei em te adorar Não deixarei em te adorar Pode a terra se amalar Eu creio em ti Descanso em ti Não deixarei, não deixarei, não deixarei, não deixarei Pode a terra se abalar, eu creio em ti, descanso em ti Eu sei que a bênção tu vais me dar, sim eu sei Eu sei que a bênção tu vais me dar, sim eu sei Sim eu sei Sim eu sei Sim eu sei, sim eu sei, diga eu sei, sim eu sei Eu sei que a bênção tu vais me dar, sim eu sei Não deixarei de te louvar, não deixarei em te adorar Pode a terra se abalar, não deixarei em te adorar Pode a terra se abalar, eu creio em ti, descanso em ti Eu sei que a bênção tu vais me dar, sim eu sei que a bênção tu vais me dar Sim eu sei, sim eu sei, tu és o Deus e pensa o Senhor Tu és o Deus e pensa o Senhor Tu és o único que diz Tu és o único que diz